Um filme ou uma série que o outro não pode deixar de assistir. Eu queria recomendar um filme, em primeiro lugar, que é o Coringa. O Coringa, parece que ele... Todos nós podemos vestir a carapuça do Coringa e acho que é o momento que o mundo todo está vivendo, que é o momento da desigualdade que está contaminando os países. Vou te recomendar, se já não viu, Minha Mãe é uma Peça 3. Nossa, é ótimo! Fantástico!